Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui a playlist é a harmonia, hoje um mix Como assim mix? É Luan Bar Isso mesmo, a gente vai aprender um pouquinho sobre estruturas, tá? Aqui é um minueto do pequeno livro da Ana Magdalena Bar que vocês já viram aqui no canal, vocês devem estar falando assim Pô, tá repetindo, calma lá, calma lá Eu tô aqui explicando pra vocês algumas estruturas Como vocês organizam sonoridades e estruturas Aliás, esse é o tema agora do meu curso de férias Então, vem estudar comigo agora em Julião, tá? Nos dois últimos fins de semana de julho Vai lá que as inscrições ainda estão abertas Ó, esse aqui é o original Eu vou escrever aqui, original Agora vamos aqui ouvir o original O minueto do pequeno livro da Ana Magdalena Bar Só pra vocês lembrarem, né? Vamos lá Lembraram? Aí você pode olhar logo abaixo e falar O que que ela escreveu aí? Vamos lá Lembra alguma coisa? É a mesma coisa transposta Tem alguma razão de ser, né? Lembra o título do vídeo? Luan Bar? Vamos lá Vou primeiro analisar essas estruturas pra entendê-las Olha O tom aqui é sol menor Modo menor tem muita possibilidade de variação Porque as formas de apresentação das escalas São diversas, são múltiplas Então eu posso fazer muita variedade Logo abaixo eu escrevi em fá menor O que que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá, indo um pouco mais Ó Essa é a descida da menor melódica Que também é a descida da menor antiga Porque aqui se apropria mais a menor melódica Porque a harmonia que tá aqui é Um, tá vendo? Quinto menor com a primeira inversão Logo depois Você pode pôr o seis Ou o quatro Em primeira inversão Não dá pra saber Porque eu não tenho todas as notas Depende da sua escuta Eu particularmente prefiro O quatro em primeira inversão E o quinto Então pra mim Essa é a fórmula original Do que a gente chama de cadência frígia Aqui tá transposto Então eu vou lá E vou colocar aqui Os mesmos acordes O sexto grau Também tá valendo E cinco Colocando em cifra Seria Sol menor Ré menor Baixo fá Pra mim é Dó menor Baixo em mi bemol Ou mi bemol maior É mais difícil Dá um problema de construção De voz e tal E ré maior Dominante Aqui seria Fá menor Dó menor Baixo mi bemol Logo depois Você pode ter O si bemol menor Baixo ré bemol Ou ré bemol maior E depois dó Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente ouve No modo menor Uma descida como essa Essa descida da escala menor Melódica Ou descida da escala menor Antiga A gente já tem em mãos Algumas possibilidades De organização De sonoridades E é isso que faz com que você ganhe tempo Na sua escuta Na sua harmonização E logo No tal desejo de tirar música de ouvido Tá legal? Então Aqui eu vou dar só um exemplozinho Rápido Quando eu tenho essa descida Da menor melódica Eu posso ter Um O cinco menor Pode também ter aqui O seu relativo A gente pode trocar Né? Então Ao invés de ser Ao invés de ser Cinco menor Eu posso ter O sétimo grau Ó Da escala Hum Ao invés de ter O quatro menor Eu posso ter O seis Como é que fica isso Em fá menor? Vamos ver Porque Afinal das contas Não foi à toa Que eu coloquei Transposto aqui Né? Fá menor Se fosse igual Eu vou copiar aqui Daria Dó menor Baixo em mi bemol Essa é a primeira Versão E si bemol Menor Baixo em ré bemol Essa é essa versão aqui Agora Logo abaixo Eu vou colocar Uma outra versão Fá menor O relativo de dó menor Que é mi bemol maior E o relativo de si bemol menor Que é ré bemol O baixo é idêntico Tá vendo? Fá Mi bemol Ré bemol Que é típico do modo menor E olha só O que que nós temos Agora Que foi um recente lançamento Que nem cifra No Cifra Club Você tem Vai lá produção Capricha aí Vai Vamos lá produção Capricha aí Sei que você tá na melhor fase Da sua vida Curtindo balada Boca armada Os malucos na mira Ou seja Acabamos de chegar A Luan Santana Com um hit Que ele acabou de lançar Que chama Duas Camas Isso é pra você que falou pra mim Que eu nunca fiz um sertanejo Tá aí Eu não faço sertanejo Eu não faço samba Eu não faço Eu faço música Música tonal E o enfoque é sempre Harmonia Então Tanto faz O gênero Um grande beijo Se você curtiu esse vídeo Dá o seu like Compartilhe Claro E eu te espero A semana que vem Beijão